Música Mais uma vez, estamos aqui para meditar, refletir esta palavra de Deus que é um dom para nós, dom maravilhoso, que pode nos levantar, instruir, iluminar. Hoje somos convidados da liturgia da palavra de hoje, proposta pela nossa igreja, a refletir da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 e capítulo 5, versículo 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Meus irmãos e irmãs, neste ano da fé que nós estamos vivenciando, é um ano da fé proclamado pelo Papa Bento XVI, que se iniciou em outubro, dia 11 de outubro do ano passado e que vai até o dia 24 de novembro deste ano, nós somos convidados a refletirmos sobre a beleza que é a nossa fé. E é esse versículo da palavra de Deus nos fala da fé. Todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. Nós podemos perguntar, mas quem foi gerado de Deus a não ser Jesus, né, desde toda a eternidade? Pois é, mas em Jesus, pela redenção que Jesus nos dá, nós podemos, na força do Espírito Santo, nascer de Deus. E como Jesus venceu, ele, o Filho de Deus, legítimo e verdadeiro, venceu o mal e destruiu a morte, nós também poderemos, nele, vencer o mal e a morte. Por isso o apóstolo escreve, e esta é a vitória que venceu o mundo e que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé tem uma força muito grande. A fé, lógico, é um dom de Deus, você não pode fabricar a fé em você mesmo, mas você pode receber esse dom e corresponder a ele. Como quem recebe uma semente, planta, cultiva, rega, né, e os frutos virão. Portanto, você, pelo seu batismo, já recebeu a semente da fé. O que você tem feito com a sua fé? A fé é a vitória que vence o mundo. E mundo aí quer dizer toda maldade, violência, ódio, rancor, egoísmo, destruição, morte, pecado. A nossa fé, a nossa fé é um tesouro que devemos guardar e cultivar com muito cuidado e procurar, né, corresponder a ela e nos instruir na fé. Cada dia conhecer melhor, crescendo na nossa fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Que frase bonita que nunca deveríamos esquecer para permanecermos firmes na fé, enraizados no amor, como Jesus deseja de nós. Música Música Música